E olha, um tiro contra a fachada de uma loja de conveniências aqui em Três Lagoas foi registrado neste domingo. Vamos ver. Na noite desse domingo, por volta das 20 horas, a Polícia Militar foi chamada para comparecer em uma loja de departamentos na Avenida Ranulfo Marques Leal. Por lá, funcionários relataram que teriam ouvidos o barulho de tiros e, em seguida, a vidraça da frente da loja ser estilhaçada. A viatura da Rádio Patrulha foi até a loja Havan, que fica na entrada de Três Lagoas, e no local os policiais constataram que a vidraça havia sido perfurada por um projétil de arma de fogo. Os militares não conseguiram encontrar fragmentos desse projétil. A Rádio Patrulha fez rondas pela região, mas ninguém armado foi encontrado. O caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, como disparo de arma de fogo em via pública e também por dano, e será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.